Meus pensamentos Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, vou indo agora pro lugar Tô de nome, que é? Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha voz a sinfonia de pardas Cantando para a majestade sabiá A majestade sabiá Estou indo agora, toma banho de cascata Quero adentrar nas matas onde o choce é o deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas vindando passagem perfumando o corpo meu Ah, vou indo agora pro lugar Tô de nome, que é? Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha voz a sinfonia de pardas Tentando para a majestade sabiá A majestade sabiá Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra esse mundo de Deus Pois o meu eu Esse tão desconhecido Que jamais serei traído Pois este mundo joel Ah, vou indo agora pro lugar Tô de nome, que é? Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha voz a sinfonia de pardas Tentando para a majestade sabiá A majestade sabiá Então, vamos cantar Cerem vocês e comigo juntos, digam o que é? Ah, vou indo agora pro lugar Eu e vocês, mais uma bem alto Vem comigo, canta forte, solta a voz Solta a voz, quero uma preguiçosa pra deitar Em minha majestade Maravilha, maravilha, é isso aí Ah, tô indo agora Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, assim, como esse é Para trás, as mãos, as mãos, as mãos Mas a estéreo sabe a vocês como é que é Maravilha Olha o show aqui O show aqui Ah, tô indo agora Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, a sinfonia de guarda Vem comigo, canta forte, solta a voz Vamos lá Vem comigo, canta forte, solta a voz Vem comigo, canta forte, solta a voz E aí E aí A majestade os salve E com a volta, se forvir no merné Perdoa, faça, 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 faça A majestade os salve E com a volta, se forvir no merné Corre para fora pro lugar contigo Quero uma grande preguiçosa pra lindar Em minha loura de clarinhas de alabas Cantando para a gestão de alheia A majestade só E o futeiro, o leque de um Corre para fora Corre para fora, o leque de alabas Quero para fora, o leque de alabas Em minha loura de clarinhas de alabas Cantando para a majestade só E o futeiro, o leque de alabas A majestade só E o futeiro, o leque de alabas Para alunçar o seu coração, a gente ama! Meus pensamentos tomam forma Eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Tudo meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partas E o futeiro, o leque de alabas Tentando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora Tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas Aonde eu falo com meu Deus Aqui eu vejo Plantas lindas e cheirosas Tentas me dando passagem Me formando o corpo meu Tô indo agora pra um lugar fordinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta simbolinha de pardas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído, pois este mundo sou eu Tô indo agora pra um lugar fordinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta simbolinha de pardas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pra um lugar fordinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta simbolinha de pardas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora pra um lugar fordinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta simbolinha de pardas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Mis pensamentos tomam forma e joviajo Foi para onde o Deus quiere Um videotape que dentro o meu retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Ai, vou gerando agora um lugar que está todo meu Quero uma maca pra meu corpo descansar Escute uma sinfonia de pardas Que cantam para a sua majestade o sábia A majestade o sábia Me foi a hora a banhar-me em la cascada Quero entrar em el bosque donde eu choce a Dios Ah, já verei plantas hermosas e fragantes Que abrirão caminho perfumando meu corpo Ai, vou gerando agora um lugar que está todo meu Quero uma maca pra meu corpo descansar Escute uma sinfonia de pardas Que cantam para a majestade o sábia A majestade o sábia Este viagem adentro mil foi tão lindo Vovo a realidade este mundo de Dios Es que me jorou este tão desconocido que jamás Será traicionado porque este mundo sou eu Ai, tô gerando agora um lugar que está todo meu Quero uma maca pra meu corpo descansar Escute uma sinfonia de pardas Que cantam para a sua majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora pra um lugar que é todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Escuto uma sinfonia de pardas Que cantam para a majestade o sábia A majestade o sábia E aááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááaaaaááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááyááááááááíáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Os meus pensamentos prendem forma, eu viajo, vado onde eu vou. Um videotape que dentro me reflete, em todo o meu inconscio, com naturalidade. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Em torno ao meu, na sinfonia de pásseri, cantando lá, lá maestra ilissabia, lá maestra ilissabia. Vado a banhar-me sotto l'água de cascata, adentrar o olho nei bosque, lá dove choce o lio. E aqui eu vejo piante e pele profumate, que me ofrono o passaggio, profumando o corpo meu. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Em torno ao meu, na sinfonia de pásseri, cantando lá, lá maestra ilissabia, lá maestra ilissabia. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Questo viaggio dentro me fu così bello, tornerò alla realtà, in questo mondo di Dio. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. E em torno ao meu, na sinfonia de pásseri, cantando lá, lá maestra ilissabia. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Em torno ao meu, na sinfonia de pásseri, cantando lá, lá maestra ilissabia, lá maestra ilissabia. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Mendoadora, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Mendoador, verso um ovo somio, olho na maga percoter-me e repousar. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rei de preguiçosa pra deitar. Em minha volta, a sinfonia de badais, cantando para a majestade sádia. A majestade e o sábia Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade, para esse mundo de Deus É que o meu eu, esse tão desconhecido Jamais serei traído, esse mundo sou eu Assim, diga lá! Ah, só você! Tô indo agora pro lugar que eu te vi Quero uma reivindicação, só que mal Em minha volta, sinfonia de fadas Cantando para a majestade e o sábia A majestade e o sábia Aqui, mais um! Lê, Lê! Tô indo agora pro lugar que eu te vi Em minha volta, sinfonia de fadas Cantando para a majestade e o sábia A majestade e o sábia Haconando para a majestade e o sábia Marceito aí! Mais um! Tô indo agora pro lugar que eu te vi Aqui! Tô indo agora pro lugar que eu te vi Existe o meu o sábia Por um dia eu vou na sinfonia de fadas Cantando para a majestade e o sábia A majestade sabe A majestade sabe Meus pensamentos tomam forma, eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Tô indo agora tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas onde eu chace ao Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Eu vou voltar para o meu inconsciente Eu vou voltar à realidade Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia A majestade o sabia A majestade o sabia Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero adentro Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia A majestade o sabia A majestade ou inspiro Comente A majestade Pela